E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E galera, hoje eu tô muito feliz porque a gente vai trazer novamente aqui no canal a coleção do Natuns Vocês sabem muito bem que eu gosto muito dessa coleção do Natuns, eu sei que vocês gostam bastante também Já tem outros vídeos do Natuns aqui no canal, mas esses carinhas que estão aqui são dessa edição em específico do Natuns E essa edição tá tão boa que a gente vai ver se consegue completar ela Então aqui a gente já pegou alguns, né? O Canguru, que é muito legal, eu vou estar deixando ele de canto ali Esse coelho, que ele é um coelho em específico, eu acabei me esquecendo o nome dele agora Mas é um coelho em específico E esse hipopótamo aqui, que a gente tirou num shorts que eu fiz Olha, até desculpa um pouco a minha mão manchada galera, porque eu estava lidando com umas tintas ali e acabou ficando Essa tartaruga aqui é uma tartaruga marinha Que ela é bem legal também Enfim, essa foi toda a galerinha que a gente pegou Eu vou estar deixando eles de lado, porque o objetivo desse vídeo aqui A gente vai tentar ir atrás do Flamingo e do Pinguim Que vocês sabem que é o meu preferido dessa coleção e eu tô doido pra ver eles E acredito que vocês também Então, bora lá, vamos descobrir Eu trouxe uma caixinha, mais duas unidades avulsas do qual eu peguei avulso Pra ver se ele de repente vai dar mais sorte aí pra gente Combinado? E também gostaria de pedir muito o apoio de vocês pra essa série do Natuns aí Vocês deixando o like nesse vídeo e verificando se vocês estão inscritos no canal Ajuda muito galera, vocês não tem ideia de como me ajuda aqui no canal Pra mim continuar trazendo os conteúdos aqui pra vocês Mas, sem mais delongas, vamos começar E eu acho que eu vou começar abrindo a caixinha pra ver se ela vai dar mais sorte Então, bora lá, vamos descobrir E bom, eu gosto de começar apresentando a caixinha Então eu vou estar apresentando ela aqui pra vocês Teve algumas atualizações referentes às caixinhas anteriores Esse aviso aqui, até que tinha nas anteriores Esse indicador aqui, que vem em duas unidades Que eu acho um design bem bonito até Esse circulado ovo aqui Também tem agora Os animais, eles ficam aqui em cima Mas eu já volto aqui em cima pra mostrar mais pra vocês Aqui do lado ele fala do aplicativo E aqui tem um dos animais Tem a girafa, que ela é bonitona também Aqui embaixo, como vocês sabem, não tem nada E infelizmente, a Kinder no verso agora tá colocando informações nutricionais Eu espero de verdade que a Kinder mude isso Que ela, pelo menos, não sei De repente, dê um jeito de colocar aqui, aqui Ou aqui em cima Pra colocar toda a coleção aqui Porque eu acho que a coleção aqui em cima Fica muito miudinha Mas enfim Coleção com mais de 17 surpresas Geralmente, eles jogam uma a mais Ou seja, então Tem 18 surpresas Essa coleção aqui E dentre essas surpresas A gente pode estar tirando aí Animais marinhos Aves E animais da savana, né E aqui tá o nosso bonitão aí, ó A Arara Azul também é muito bonita, galera Eu quero muito tirar ela também Mas tá ali o nosso bonitão, o Flamingo Então, bora lá Vamos abrir Vamos descobrir Eu gosto muito de descobrir os ovos aqui com vocês Que eu não faço ideia o que vai vir Então, beleza Vou deixar a caixinha de lado ali E aqui tá as nossas duas unidades avulsas agora da caixinha, né Vamos começar abrindo esse ovo aqui O outro eu vou deixar de canto ali Não misturei com os outros Pra gente abrir os dois da caixinha, né Então, vamos abrir esse daqui já Deixa eu ver se ele abre fácil Nossa, abriu muito fácil Ficou perfeito ali ainda Aí é muito bom, hein, galera Bom Deixa eu tirar isso aqui Vamos tentar ver aqui o que que é Será que é um repetido, galera? Eu tô achando que é um coelho de novo Será que a gente tirou um coelho de novo? Se a gente tirou um coelho de novo Capaz eu pular esse daqui, galera É... não A gente tirou um coelho de novo Olha só E eu vou pegar ele aqui Pra mostrar qual que é pra vocês É esse coelho aqui Como eu já tenho ele montado E ele já tá no vídeo anterior aqui do canal Eu não vou fazer um unboxing dele Pra gente já poder prosseguir com os outros Pra ver se a gente realmente vai conseguir Achar, né, galera É... mas eu vou mostrar aqui Mais ou menos ali pra vocês O conteúdo ali Eu não vou mexer muito Porque esse aqui eu vou deixar guardado É... Vou deixar ele guardado aqui Mas basicamente Foi esse daqui que a gente pegou, né Foi um modelinho igual Olha Pra quem não... Caso não tenha conferido no outro vídeo Esse daqui É o que a gente pegou Então Pegamos um repetido aí Não demos muita sorte nesse primeiro ovo, galera Mas vamos continuar Eu vou pegar já o outro ovo Que veio na caixinha E vamos descobrir agora esse daqui Deixa eu abrir ele aqui Olha Abriu fácil também Ih... Tá numa coloração azul, hein, galera Será que ela veio? Será que é a arara azul? Tá começando a ficar bom, hein, galera Tá começando a ficar bom Vamos ver Vamos tirar dúvida logo Eu acho que é a arara azul, hein, galera Que legal Que legal Bom Tem mais uma nova aí Pra nossa coleção Então Aqui o aviso Normal, né Vamos tirar Aqui as peças ali E vamos Ver esse lado aqui primeiro Olha Aqui fala da coleção Do naratuns Esse peixe Eu acho muito bonito também Né Mas Vamos ver aqui o principal E realmente, galera É pra ser A arara azul aí Que a gente tirou E olha Tem alguns processos ali Mas encaixa Você encaixa perfeitamente ali Ela vai fazer o movimento De bater as asas Se a gente clicar Na parte superior, né E também dá pra escanear aí Ela pra estar jogando Pro aplicativo Bem legal, galera Essa daqui São as peças Poucas peças Mas mesmo assim Eu vou montar ela aqui Pra vocês E eu já volto aqui Com ela montada, beleza? Prontinho, galera E olha só Essa daqui Ela montada E confesso Ela é muito bonita, galera Olha só Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês Vamos ver se ele vai focar na câmera Eu acho que tá focando Eu tô deixando na lateral aqui Pra mim dar uma olhada Mas acho que tá focando, né, galera? Olha só Os detalhes Dessa arara, galera Tá muito bonita Eu sei que tem alguns inscritos Aqui do canal Que já tiraram ela E me falaram que é muito bonita Bem legal Que agora a gente tem ela Na nossa coleção Tem os detalhes da textura Ela tá segurando Essa espécie de tronco Tem um código ali no tronco Mas não atrapalha Porque ele fica na parte de baixo, né? Bem legal E aí, sobre a finalidade dela É mecânica, né, galera? A gente clicando aqui em cima Como ele tá apontando ali, ó Ela vai mexer as asas Eu vou tentar fazer aqui Enquanto eu seguro na outra mão Vou ver se é possível Vou tentar segurar meio assim E apertar aqui, ó Olha, galera Basicamente assim Ela vai fazer o movimento Como se ela realmente estivesse voando Infelizmente ela não para assim Mas mesmo assim Dá pra ficar apertando E é bem legal Então, essa foi a nossa nova aí Na primeira leva Da gente abrir os ovos Essa nova integrante aí Da nossa família Do Natuns, né? Bem legal que a gente pegou ela É... Vamos continuar Vamos continuar ainda Pegando os outros Mas realmente gostei muito dela, galera Espero que vocês tenham gostado Dessa daqui também Vamos lá, então Sobrou dois ovos avulsos agora Deixa eu pegar eles aqui Tá aqui os dois ovos avulsos E a gente tem mais duas chances Pra tirar novos aqui Pra nossa coleção E eu espero que a gente dê sorte Então vamos lá Eu vou começar Vou começar abrindo esse ovo aqui E o outro eu vou deixar de canto Então vamos lá Deixa eu abrir aqui com vocês Beleza? Quebrou um pouquinho E... Será que é um repetido, hein, galera? Tá com uma cor do canguru Eu espero que não seja Mas se for Eu já mostro pra vocês E a gente já tira dúvida Olha Mas acho que não, galera Porque eu acho que eu vi Quatro patas ali Será que é um leão? Alguma coisa assim? Ah, não! É a girafa! Oh! Estamos dando sorte, galera Estamos dando sorte A girafa é legal também Vamos tirar Não conheço Vou conhecer aqui agora com vocês Mas por curiosidade É a mesma que eu mostrei No início do vídeo aqui, ó A que tá na caixinha Que ela é bonitona, né? Então, vou deixar aqui de canto As pecinhas Aqui o aviso normal É... Já mostra as peças ali Mas vamos ver Antes do manual aqui Essa frente do Natuns aqui Que eu gosto bastante Desses design aqui Acho bem legal aí Alguns que mostra E vamos ver, enfim O manual E tá aí, galera A nossa girafa, olha E é bem rapidinho Até pra montar Ela tem aqui Alguns processos, né? E aparentemente Ela pode ficar Da duas formas, né? Como se ela estivesse Abaixando a cabeça E levantando Com uma girafa Realmente, né? E dá pra também Jogar ela pro aplicativo Mas beleza Eu vou montar ela aqui Só pra adiantar pra vocês, galera É uma pecinha bem grande, olha Não sei se tá focando bem na câmera Mas é uma peça bem grande Olha, em comparação com o papel Tô surpreso com essa girafa aqui Mas vamos montar ela aqui E vamos descobrir Como é que ela vai ficar montada Galera, acabei de montar ela aqui E olha só o tamanho Dessa girafa, galera Deixa eu pegar aqui Um outro de comparação Vou pegar o hipopótamo aqui, ó Nosso belo hipopótamo Que a gente tem também Que eu gosto muito dele Olha só isso, galera Ele fica mini Perto dessa girafa Muito legal essa girafa aqui É... Não tinha pego ela ainda E olha Vou mostrar aqui pra vocês Como ela é E o olho é mais detalhado Que os outros Porque geralmente É só uma coisinha preta E a lili tá mais detalhado As texturas da girafa Tão muito bem feitas A construção em plástico Também aqui, ó Tá muito legal Olha Ela tá sorrindinha ali Olha Aqui o verso Aqui, né Aqui, ó A parte de baixo, né E como ele tá indicando No manual ali Ele faz um movimento Realmente de tá Erguendo e abaixando, né Como se estivesse, por exemplo Comendo um pasto Alguma coisa assim Deixa eu ver se eu coloco Esse aqui Pra ver se ele chega ali Não sei se ele abaixa muito É, ele não abaixa muito Mas ele fica assim, galera Que é bem legal também Olha Já alcançou no papel ali Mas o legal mesmo Da girafa É a gente deixar ela assim E olha Bem legal essa girafa, galera Eu gostei Eu acho que essa girafa Até já vale o like aí de vocês Porque, olha Tá grandona Tá bonita Tá bem feita E muito legal Que até agora Opa A gente tem aí Esses dois aqui Novos, né Mas vamos continuar Tem mais um ovo ainda Pra gente descobrir E galera Assunto sério agora Nós temos que tirar O flamingo Ou o pinguim Nesse daqui Porque eu não vou desistir Enquanto a gente não tirar Então, bora lá Vamos descobrir Bora ver então, galera Me desejem sorte aqui Abrindo esse ovo aqui Tá numa coloração diferente O que é algo positivo Será que é o peixe? O peixe é legal também, galera Deixa eu só mostrar o peixe No manual aqui Rapidamente pra vocês É esse daqui que eu falo Vamos ver Vamos descobrir junto Olha Alguém já tem algum palpite Não dá pra ver muito Vamos abrir É o peixe, galera Tá valendo demais Não vem o flamingo Nem o pinguim A gente vai continuar Na sua busca ainda Mas olha só, galera Caramba Deixa eu tirar Aparentemente é bem fácil Pra montar esse daqui Talvez eu nem Eu monte aqui com vocês mesmo Então Aqui o aviso Deixa eu deixar de lado aqui Vamos ver O manual Olha A gente pegou Esse peixinho aqui Como eu já mostrei ali Vamos ver aqui Os processos Olha Você encaixa E ele pode ficar Se movendo Como um peixe Aparentemente Será que tem rodinha Aqui embaixo? Acho que não Mas aparentemente Ele pode ficar se movendo E também tem disponível No Play Doh Não é todos aí Dessa coleção Tem disponível no Play Doh Então vamos ver É só encaixar Então vamos encaixar Junto aqui Acho que tem o formato Certo pra estar colocando Aqui Deixa eu ver Se é assim Ou é assim É assim Pronto E aí o que ele faz? Vamos tentar descobrir Junto aqui Deixa eu ver Ele vai pro lado Pro outro Bom Vamos ver Olha Será que é essa É a ideia Galera Porque Ele até se mexe Mas não mexe muito Essa pecinha aqui Não faz muito Não tem nada Pra apertar Aqui Né Ele pode se mover Assim Mas será que é isso Mesmo Galera Vamos tentar Dar uma olhada Boa Aqui É Você segura uma base E mexe ele Então seguramos a base Mexemos nele É Eu acho que ele mais Pode se movimentar Assim galera Como se estivesse Fazendo um efeito De estar nadando Olha É Confesso que Os outros Eles tem uma mecânica melhor Mas assim galera Vamos focar um pouquinho Nesse peixe agora Olha que peixe bonito Olha o olho dele O olho dele Tá num preto brilhoso Enquanto o corpo dele Tá num preto fosco Esses detalhes D'água Tá muito legal Essa basezinha Tem uns inscritos Embaixo Mas não atrapalha Olha Eu vou estar girando ele aqui Pra mostrar pra vocês Espero que esteja Focando bem Olha esse peixe galera Tá muito bonito Queria saber o nome dele É Em específico Ele deve ter um nome Bem característico Mas é bem legal Vocês já pegaram Esse peixe aqui galera Eu nunca tinha visto ele Sabia que ele tava Nessa coleção Tava de olho nele também E confesso Achei bem legal galera Bem legal Que a gente pegou ele aqui Achei bem bonito Os detalhes dele Em comparação Com a girafa Vou mostrar o tamanho né Ele ainda é menorzinho Mas não deixa a desejar não Galera Ele é bem legal Até o momento pessoal Essa é a nossa coleção Do Natuns E hoje Nós conseguimos aí Ganhar Três novos integrantes né Que é a girafa O peixe E a arara azul E o que eu acho disso Ótimo Eles são muito bem feitos Muito bonitos Não me decepcionei Com nenhum Não pegamos ainda O pinguim E o flamingo Mas ainda Vamos tentar Vamos conseguir Ir atrás dele Em outro vídeo Então aconselho Que vocês fiquem Esperto aí no canal Porque em breve Eu vou soltar aí Mais vídeos do Natuns E vamos ainda Completando mais A nossa coleção galera E olha Eu tô feliz Com a nossa coleção Desde agora A gente nesse vídeo Pegou só um repetido Que foi esse daqui Que eu acabei não abrindo ele Mas se vocês quiserem Mais detalhes dele Tem outro vídeo No vídeo anterior Que eu trouxe aqui No canal galera Mas de fato Tô muito feliz Com esses novos aí E ansioso Pra abrir mais ainda E ir atrás Do que a gente mais quer Combinado galera Eu vejo vocês Em um próximo vídeo Gosto muito de gravar Esses vídeos do Natuns Me surpreendo sempre Com a qualidade dos brindes E acho que vocês também Né galera É a melhor coleção Não adianta Enfim Até uma próxima pessoal Tchau 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 Tchau